Eu vou te falar o que eu ouvi ontem, a situação é uma emergência total, a parte operacional está no UTI, bem crítica, está tudo meio perdido, não tem controle nenhum, você está passando as limites do stress, ninguém consegue trabalhar bem nesse jeito. Oliveira, você é o patrão aqui, sou o dono, você não é o cadastro das pedras, é o seu negócio, é o seu restaurante. Eu faço isso há 15 anos, tudo bem, eu me perdi, eu fiquei perdido, fiquei sob pressão. Patrão não é para sempre na chuva, mas quando falta o funcionário, o clínico quer ser atendido. Você deve cuidar de tudo, a realidade, toda de sua culpa. Não tem como não ficar desesperado com as pessoas te cobrando, a cobrança é forte. É a parte financiera. Muita dívida, alguns contratos com o banco, deixei de assumir o compromisso. Você tinha o capital de gelo? Em torno de 300, 350 mil, o capital de gelo que eu tinha foi engolido nesse período, quando a coisa começou, o caixa já começou a não fechar mais. Mas já não é a cabaña que ia ser seis ou sete anos atrás, mudou tudo. Uma pergunta para você, o que você acha que a Oliveira fez de errado ontem? Não deveria haver entrado na churrasqueira? Na hora, porque você falou, deixa a Oliveira, eu vou pegar em todo lugar. Ah, eu queria, não, eu tampouco queria pegar-lo. Você não consegue fazer um salão, não consegue fazer uma churrasqueira, você não consegue dar conta dos garçãos? Não, ontem. Está fazendo o que aqui? Não, eu posso perguntar. Me explica, o que você está fazendo aqui? E chegou um momento que passei mal. Passou mal? Passou, passou minha pressão, eu simplesmente não queria mostrar. Muito calor, muita tensão. Quantos anos? Eu sei, estou acostumbrado, esse calor não foi tão repentino que não estava, esse calor havia esquecido, esse calor. Mas não é novidade que tem calor no Brasil. Eu sei, eu, eu, eu... Cai a fumaça também que não... Mas a fumaça foi ontem ou tudo? Não, não, foi ontem foi demais. Na verdade, toda a enrolação e as desculpas de Juan servem para esconder o real problema dele, a bebida. Pelo conhecimento que eu tenho do Juan, talvez ele se sentiu pressionado e eu percebi que ele voltou no vício antigo que ele tinha. Eu saia de cá estressado e descontado na bebida. Eu me tomava até um, praticamente, 10, 12 cerveças. Bajava a média garrafa de cachaça. E agora não, agora não aguanto nada. Você está bem hoje, quem vai ficar ou quem vai ficar em casa? Não, eu estou bem, estou bem. Você vai trabalhar direto? Eu vou trabalhar, sim. Direitinha? Direitinha, eu vou trabalhar. Porque hoje vai ter muito trabalho. Graças a Deus. Não é brincadeira, não. Não, não, eu estou brincando. Eu vou botar todo mundo no lugar dele. Você concorda? Concordo. Preciso. Você vai acertar que eu vou decidir? Óbvio que sim. Se não acertar, vai ser um descontrole. Sim ou não? Sim, estou falando que sim. Tem que haver uma ordem. Não tem muita opção. Você pode chorar. Sim. Vai em frente. Porque chorando não resolve nada. Não, de forma nenhuma. Vai em frente. Não, não, não.